Oi gente, tudo legal, tudo bacana, tudo jóia, tudo na paz? Então tá bom. Gente, esse vídeo estava no meu celular faz uma década. Minha filha já fez quatro anos e foi no aniversário dela de três. E eu achei? Achei! Resolvi colocar para vocês? Resolvi colocar para vocês. Porque é a montagem de um arco desconstruído que eu fiz ali um meio arco para colocar na festinha dela. Quem acompanhou aqui, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, a festinha de sereia dela, tá? Foi de três aninhos. Então, tá aí. Eu comecei usando uma linha de pedreiro, gente. Foi a melhor linha que eu comecei a usar na face da terra. Ela é um nylon bem reforçado, tá? Eu compro aqui em casa de utilidade, em casa de ferramentas, em casa de material de construção. Vocês também conseguem achar. E ela é super reforçada, mais do que aquelas nylon que a gente usa, que normalmente são linhas de pesca mais finas, né? E elas podem arrebentar. Então eu gosto de usar essa linha de pedreiro aí, que é bem bacana. Beleza? Então assim, gente, essa festa foi bem restrita, tá? Eu convidei pouquíssimas pessoas, porque até mesmo na época a gente estava bem curto de grana. A gente passou um Natal bem apertadão, assim. Então, como o aniversário dela é 3 de janeiro, poxa, 3 de janeiro, cara. Então passa Natal, passa no Novo, passa aniversário ali que a gente tem de alguns familiares também. E acabou que veio o aniversário da pequena e a gente se viu apertadão. Tá? Então eu fiz com o que realmente eu tinha em casa. E olha ali, ó, balões, na verdade, eu peguei ali tons de lilás, que é o que eu tinha de outras festas, restinhos, tá? Peguei tons de rosa e branco também utilizei. Vocês vão ver que eu utilizei alguns balões dourados, que eu tinha também. Então como que eu comecei fazendo? Eu amarrei esse fio de pedreiro, né? Amarrei ali no meu próprio painel, ali onde eu ia adaptar ele. E comecei a fazer os meus clusters, né? Enchi eles em balões de vários tamanhos, tá? Eu não utilizei medidor de balão aqui. Eu normalmente eu encho um maior, outro menor, outro um pouco menorzinho. Não tem quantidades, tá? Eu uso balões tamanho 8, normalmente, para os meus arcos. Então eu sempre encho uma polegada a menos, eu encho a 7. Então de 7 para baixo. Então eu começo de 7 a 6, 5 e até 4 polegadas, que são os menorzinhos, tá? Às vezes entre os meios também aparece a meia polegada, daí 4 e meio, 5 e meio, 6 e meio. Se eu fosse medir, eu faria todos esses tamanhos do 7 até o 4, tá? Para não confundir vocês, né? Mas enfim, eu não medi, tá? Eu simplesmente fui colocando um balão maior com um menor, um de uma polegada menor, né? Ali em torno de 4 e meio com um 7, um 5 e meio com um 6. E daí eu faria o cluster, fazia o cluster, né? Ali, ó. Até a Renata jogou para cima um ali, se eu não me engano. De vários tamanhos, tá? E nisso eu fui encaixando lá no meu fio de nylon. Eu lidei aí com mais ou menos 200 balões, que foi o que eu separei para a festinha dela, né? Parece que tem menos, realmente parece que tem menos, porque eu enchi em polegadas menores. Quanto maior você enche a polegada do teu balão, o teu arco parece que fica maior, né? Então, quando eu comecei, eu comecei de trás para frente o meu arco. E a parte de baixo, ela ficou menorzinha, e daí eu fui diminuindo para a parte de cima. Vocês vão ver na hora da montagem ali, que fica mais fácil de eu conseguir explicar para vocês. Aqui já ficou parecendo melhor o meu arco, né? Porque ele estava ali para o chão, né? Para baixo. Então, pode ver, gente, ó. Os balões maiores estão lá na cauda, onde o Arthur está segurando, e onde eu estou amarrando ali são os balões menorzinhos. Então, você vai diminuindo automaticamente os clusters, tá? Quando você vai da parte mais pequena, né? Para a parte maior, que é a parte da cauda do arco, você vai aumentando gradativamente os balõezinhos, beleza? É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né? Aí, eu estou fazendo a parte da amarração. Eu amarro tudo com fio de nylon. Quando se tem painel, assim, é mais fácil para se amarrar, né? Quando tem alguém alto, assim, junto com a gente, que é quase dois metros de altura ali, ó. Aqui, o Tuco estava me ajudando ali. Obrigada, Tuco! Ele sempre me ajuda nessa parte aí de decoração, quando tem coisa alta para fazer, né? Então, tá aí, gente. Foi esse arco aí que eu fiz e ficou maravilhosinho para a festa da minha pequena. E aí, ela queria vários balõezinhos pelo chão. E eu tinha um monte de balão azul, azul royal. Um azul royal, não. É um azul... Eu vou deixar na box de informação a cor do balão que eu usei embaixo da mesa. Eu soltei um monte de balõezinhos embaixo da mesa. Parecia que era o fundo do mar, assim. Ai, ficou uma graça, tá? Então, quem acompanhou a festinha, eu já falei que eu vou deixar aqui no card. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para vocês assistirem, tá bom? De antemão, gente. Quem não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, né? Se ajunte aqui na nossa... Se ajunte, ficou feio, né? Mas se achega aqui na nossa família que está crescendo, tá? Deixa aquele like bacana que favorece a gente. Comenta aqui o que vocês querem aprender, tá? Que eu estou aqui para ensinar vocês sempre, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido, gostado. Deixe seu comentário para mim, tá bom? Isso faz toda a diferença e faz com que a gente cresça um pouco mais como pessoa, tá bom? Aí, puxei um zoom aí para vocês verem o meu tapete, a minha sacola da Casa China lá no fundo. É mentira, né? Puxei um zoom para vocês darem uma olhada ali, claro, no balãozinho que eu coloquei ali, beleza? Fale a nossa, gente. Isso daí está feio mesmo, já foi trocado de lugar, tinha árvore de Natal, né? Então, dá uma bagunça. Olha aí, ó. Aí eu estou dando mais uma amarrada lá e colocando mais os meus balõezinhos dourados que ficaram uma graça. Eu amarrei super bem, embora ninguém ia ficar passando pelo local, né? Mas é bom sempre fazer amarrações que segurem bem no painel, no seu painel, né? Enfim, olha o balãozinho que eu tinha aí douradinho, né? Ele é um amarelo, meio cintilante, mas deu uma compensação toda diferente aí no nosso painel. Se vocês forem ver o videozinho da Cereza, vocês vão ver que eu coloquei um pisca cor de rosa em volta do meu arco de balões. Deu um toque todo especial, um charme bem grande para o meu arco. Gente, eu vou deixar para vocês aqui no box de informações também, as informações com relação ao tamanho desse arco, tá? Às vezes o pessoal me pede em box também ou eu costumo mandar para vocês. Aí vocês vão ver que eu colei uma sereia de EVA ali, toda linda especial, que eu já usei em outra festa de sereia aqui, que também tem inspiração aqui no canal. Eu colei na parede, até para aumentar um pouco mais o meu painel. Só que não ficou bacana, não ficou legal. E eu e a Mel analisamos ali e resolvemos colocar no nosso painel de madeira, que deu um charme todo diferente para a nossa festinha, tá? Ficou uma mesa simples, ficou com produtos simples em cima da mesa. Eu fiz três receitas, se eu não me engano, de doce na época. Foi uma receita de beijinho, uma receita de brigadeiro e uma de morango, tá? De brigadeiro de morango. Brigadeiro de morango é meio esquisito, mas é isso aí mesmo, né? Tá? A nossa aniversariantezinha ali no colo da mana. E eu estou nos meus últimos toques, meus arremates, arrumando a nossa festinha, né? Reorganizando, cortando mais algumas coisinhas. E esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado. Curte, comenta, compartilha, deixa aquele like bacana. Um beijo no coração de cada um de vocês que assistiu até agora. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus